Oi, gente! Olha só, hoje eu tô aqui na Galeria Tears e eu vou falar pra você de sapato. Aqui é subir a escada rolante e estamos no primeiro andar. Vamos ver aqui, ó. É a Lela Estilo. Olha que legal. Quanto tá saindo a botinha? 50 reais no tacado? No varejo. E no tacado? No tacado ela sai 40. E esse sapato rosinha? 70, atacado 60. E esse maravilhoso aqui floral, que tá super na moda, atacado 80, 90 varejo. A sapatilha? 35 e de 25. Tem de 35 e de 25. Esse sapato aqui? 85. 85? Me dá seu cartão. Esse daqui é quanto? Ah, o molho? 60. 60 reais. Sim. Essa daqui? 25. 25 reais. As botinhas? 60. É no tacado esse preço, né? Que vocês estão me passando. Varejo. Atacado e varejo. Atacado e varejo. O pessoal comprando no tacado é uma diferença de 10 reais, certo? Isso. Então, bacana. A partir de 6 peças. 6 peças variadas, né? Pode ser variadas. Então, bacana. Vou mostrar pra vocês aqui o contato da Daniela. Esse é 35? 85. 85. Sim. Tá. E 80 no tacado. E esses daqui tá saindo quanto? Uma promoção por 40. Promoção 40 reais. Vocês enviam pelo correio? Não sabe? E esse aqui? Quanto que tá a sapatilha? 25. 25. Essa daqui qualquer uma é 25? Só essas duas que é 35. Tá. Esse daqui é 35, ó. E esse daqui também é 35 reais. E a sapatilha é 25 reais. A de 25 é 23 no tacado e a de 35 é 33 no tacado. Tá. As peças que são de 25 são 23 no tacado. E as de 35 são 33 no tacado. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui os tênis que estão em super em alta. Que essa coleção aqui, ó, vai sair no tacado 80 reais e no varejo só em 90 reais. Então, se você vir aqui na Galeria Tier, você pode comprar no tacado e também pode comprar no varejo. O tacado é a partir de 6 peças. E aqui também tem uma coisa muito bacana. Olha, que são esses coturnos que estão saindo. 70 reais no tacado e 80 reais no varejo. Olha que bacana. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Eu sou a Karina Dubrás aqui. Espero você no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários o que você quer que a gente grava. Que eu venho aqui fazer pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.